Olá pessoal, tudo bem? Sou Luiz Fernando da LFBR Climatização e Elétrica e hoje nós estamos aqui no Itaim Bibi. Nós vamos higienizar essa evaporadora K7 de 36.000 BTUs. Aqui o equipamento foi instalado e nunca foi retirado para fazer a higienização. Então está com um cheiro muito forte de mofo, coça bastante o nariz, então a gente vai acabar com esse problema agora. Legenda Adriana Zanotto E aí pessoal, equipamento desmontado, agora a gente vai tampar aqui e vai higienizar todo o equipamento. Estava com um cheiro muito ruim de mofo, por quê? É isso aqui, sujeira. Por isso que tem que fazer a manutenção preventiva, que é para não acumular isso daqui e ficar aquele cheiro ruim dentro do equipamento. Vendo? Quanto mais limpeza nos filtros, menos sujeira aqui no equipamento. Provavelmente ficou um tempo sem fazer a higienização e ele ficou nesse estado aqui. É que está com um cheiro bem forte. Mas agora vai acabar. Olha a bandeja de dreno. Manutenção preventiva. Falta de manutenção. Olha como é que está de lodo. Aqui, ó, é onde fica a bombinha de dreno. Onde fica a boia da bomba de dreno. Olha o estado que está. Já já ia parar. Ia queimar a bomba. Tá vendo? Aqui a turbina, como ela não molha, então não fica tão suja. É mais pó mesmo. A gente vai higienizar. A caixa também não está tão suja. Só a higienização. A bomba, ó. Como é que ela funciona? Ela está lá embaixo. Encostada na bandeja de dreno. Na hora que enche de água, isso aqui sobe, dá o contato e a bomba funciona. Como está cheio de sujeira lá, vai ter uma hora que ela não vai descer mais. Ela vai ficar o tempo inteiro ligada. E é onde queima a bomba. Que é bem caro também. Então por isso que sempre tem que estar limpando a bandeja de dreno. Nos cassetes. Em todos os equipamentos, na verdade. Beleza? Vamos começar a lavagem aqui agora. Vamos começar a lavagem aqui. Vamos começar a lavagem aqui. É isso aí pessoal. Terminamos. Já montamos o equipamento. Já está funcionando. Aqui nós usamos cloro ativo. Então agora está com um cheirinho gostoso. Cheirinho de limpeza. Antes ficava coçando o nariz. Agora acabou esse problema. E nós não fizemos a higienização na máquina externa. Por quê? Aqui nós estamos em um prédio alto. Precisa pedir uma autorização para a gente lavar ela no lugar. Pegar uma vácuo. Lavar ela no lugar aqui. Mas também ela não está tão suja. Mas dá para aguentar mais um tempinho aí. Então é isso aí. Nós fizemos o vácuo. Porque tirou o equipamento. Abriu o sistema. Então tem que fazer o vácuo. É como se fosse uma instalação nova. Como eu sei que vai ter bastante gente que vai perguntar. Um trabalho desse. Completo. Retirar equipamento. Higienizar. E montar. Custa. Eu cobro. Em torno de 600 reais. Então dependendo do equipamento. Mas é em torno de 600 reais para fazer essa higienização completa. Depende do lugar de onde você está. Que estado. Que cidade. Mas é em torno disso daí. Essa empresa aqui tem 60 equipamentos. E a gente está negociando aí. Fechar um contrato. E fazer um PEMOC. Que é um plano de prevenção. Higienização. E depois eu vou fazer um. Uma planilha com o PEMOC. Explicando como deve ser feito. Para empresas grandes assim. É obrigatório ter isso. Então logo logo vai ter vídeo novo aí. Beleza? Se você precisa de um orçamento. De uma limpeza igual a essa. Pode mandar um e-mail para nós. Que é fernando. Arroba. LFBR.com.br Uma mensagem no WhatsApp no número 1199-4004-372 Obrigado. Até mais.